Olá, galera forrozeira que gosta de forró. Simvaldo Andrade aqui mais uma vez, para agradecer o carinho de vocês, agradecer a todos que se inscreveram, a todos que curtem esse trabalho maravilhoso, que assistem esse canal. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e dizer do carinho que tenho por cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e vem comigo, minha joia! Simvaldo Andrade Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Fiz segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adora, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um pega um barco sofrendo Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um pega um barco sofrendo Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor Nem achar que a vida é mesmo assim, cada um pega um barco sofrendo Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar O serviço bom Vem comigo, minha joia